Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen T-Cross 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen T-Cross 2021 chega nas versões 200 TSI com Fortline e Highline e pode ser comprado nas cores bronze, bronze com preto ninja, azul, cinza platino, cinza platino com preto ninja, prata sagas, prata sagas com preto ninja, vermelho, branco puro, branco puro com preto ninja, preto ninja ou preto ninja com cinza platino. O Volkswagen T-Cross 2021 chega com duas opções de motores, o 200 TSI e o 250 TSI. Este motor 200 TSI é um turbo 1.0 de 3 cilindros, tem 128 cv de potência com etanol e 116 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque etanol gasolina. Faz em média 8,5 km por litro na cidade com etanol e 10,1 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,2 km por litro na cidade e 14,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 189 km por hora. Já o motor 250 TSI é 1.4 com 4 cilindros, tem 150 cv de potência com etanol gasolina e 25,5 kgfm de torque etanol gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade com etanol e 9,3 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11 km por litro na cidade e 13,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 8,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 198 km por hora. As medidas do Volkswagen T-Cross 2021 são Comprimento 4,19 m Entre-eixos 2,65 m Largura 1,76 m Altura 1,57 m Tem um tanque de combustível para 52 litros E a capacidade do porta-malas é de 373 litros Vem com freios a disco nas 4 rodas Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas Ou uma automática de 6 marchas Direção elétrica Principais itens de série do Volkswagen T-Cross versão Highline 2021 são Airbags laterais nos bancos dianteiros e de cortina Alerta sonoro e visual de não utilização de cintos de segurança dianteiros 4 alto-falantes e 2 tweeter Antena no teto Apoio de cabeça no banco dianteiro com ajuste de altura Ar-condicionado digital climatronic Assistente partida em aclive Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Banco do motorista com ajuste lombar Banco do passageiro dianteiro rebatível Banco traseiro com encosto rebatível bipartido Bancos revestidos parcialmente em couro Cintos de segurança dianteiro com regulagem de altura e pé Tensionador Cintos de segurança traseiro automático de 3 pontos Inclusive o central Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Colunas centrais com aplique preto brilhante Controle eletrônico de extração e de estabilidade Bloqueio eletrônico de diferencial Câmera para auxílio de manobra em marcha ré Descansa braço central com porta-objetos Saída de ar E duas tomadas USB para os bancos traseiros Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro Detalhes internos com acabamento cromado Entrada USB no console central Espíritos ou interno eletrocrômico Espíritos ou eles eletricamente ajustáveis Rebatíveis com função Tidon do lado direito Faróis com função Caming Living Home Com luz de condução de una em LED Faróis de neblina com luz de conversão estática Farol duplo com máscara escurecida Isofix Frisos cromado nas regiões inferior dos vidros laterais Grade dianteira pintada na cor preto brilhante Com detalhes cromados e moldura inferior cromada Iluminação ambiente em LED Iluminação interna na região dos pés Iluminação do porta-malas Indicador de controle de pressão de pneus E sistema de frenagem automática pós-colisão Instrumento combinado digital Lanterna traseira em LED Luz de leitura dianteira e traseira Luz indicadora de direção integrada nos retrovisores Manopla de alavanca de câmbio e alavanca de freio de mão em couro Maçanete das portas externas e retrovisores na cor do veículo Paraçóis com espelho iluminados para motorista e passageiro Parafuso nas rodas com sistema antifurto Pedaleiras esportivas Piloto automático Controle automático de velocidade Porta-luvas refrigerados com iluminação Porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço Rack de teto longitudinal Seletor de modo de condução Sistema crepuscular e de chuva Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sistema de alarme antifurto com comando remoto Sistema de som touchscreen Volkswagen Play Com tela colorida de 10,1 polegadas AP Connect Sistema detector de fadiga do motorista Keyless Acesso ao veículo sem uso de chave E botão para partida do motor Sistema de start-stop Tomada de 12V Vidros elétricos dianteiros e traseiros Com função 1 toque nos dianteiros E volante multifuncional revestido em couro com pedal shift Tem como opcionais Pacote bicolor primeiro Que custa R$ 2.030 Pacote bicolor segundo Que custa R$ 2.030 Pacote Skyview Com duas luzes de leituras Dianteira e traseiras E teto solar panorâmico Que custa R$ 5.130 Pacote Tech Beats Com sistema de estacionamento Park Assist 3.0 Faróis full LED Luz de condução diurna em LED Regulagem automática dos faróis Sistema de som premium Que custa R$ 6.440 O Volkswagen T-Cross 200 TSI Sai a partir de R$ 92.990 Já a versão Comfortline 200 TSI Sai a partir de R$ 113.790 A versão Highline 250 TSI Sai a partir de R$ 122.390 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Volkswagen T-Cross 2021 A sua opinião é muito importante Para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Volkswagen Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos Em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? Que nós vamos conversar Sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão